044 044 Eu pipa no beat Eu cago na voz De trato e grife, olha onde nós chegou Abrindo as portas que não existiam Nós dá valor só porque tem valor No fundo eu sabia que ia chegar o dia De trato e grife, olha onde nós chegou Abrindo as portas que não existiam Nós dá valor só porque tem valor No fundo eu sabia que ia chegar o dia Joga no D, fuso preto lacradã Era pra ser mais normal por aqui Por aqui se vê, fizeram ambição No mesmo buraco eu vi vários cair Última que morre na esperança E por aqui segue tudo no mar Fé em Deus, fé nas nossas crianças Boa sorte pra quem já é meu mano Vou de motor dos novão Hoje não tá bom pra pião Joga lacote, edição limitada Eles ficam atacados, nós tem eles não Tô fazendo transações que eu só via Meu patrão fazer tudo no APP Nós nem tira dinheiro da conta Joga um vento lá no PayPal Se para o falso do real Tendo o lado bom e o lado mau Adivinha qual fala mais alto Vai chegar fora de degrau em degrau Sei que tô bem longe do final Pate pé de volta e depois Nós da show até fora do palco Dinheiro é papel Deixa voar, deixa voar Deixa eles tentar Vai ser difícil pegar Quebrei as trancas Me joguei pro outro lado Agora é difícil pegar De trator e grifo, Holandina chegou Abrindo as portas que não existiam Manda valor só porque tem valor No fundo eu sabia que ia chegar o dia De trator e grifo, Holandina chegou Abrindo as portas que não existiam Manda valor só porque tem valor No fundo eu sabia que ia chegar o dia De trator e grifo, Holandina chegou Abrindo as portas que não existiam Manda valor só porque tem valor No fundo eu sabia que ia chegar o dia Jovem Pan Jovem Pan Tchau, tchau.